Quando chego em casa No seu mundo esquecer o cansaço E o tempo vai Bem mais tarde o calor do seu beijo Me envolve em amor e desejo Mas o nosso amor Não vai longe, um deles te chama Ele quer companhia e reclama E você vai E assim nosso tempo se passa Quando você retorna sem graça E eu me aborreço Quando as crianças saírem de férias Talvez a gente possa então se amar Um pouco mais Novamente o calor do seu beijo Nos envolve no mesmo desejo Mas o nosso amor Dura pouco um outro agora Põe a boca no mundo e chora E você vai Outra vez você volta sem graça E outra parte do tempo se passa E eu me aborreço Quando as crianças saírem de férias Talvez a gente possa então se amar Um pouco mais Um pouco mais Já um outro chamando por mim Já um outro chamando por mim E lá vou eu E assim outra noite se passa E assim outra noite se passa Quando eu volto e fico sem graça Você já dormiu Você já dormiu Quando as crianças saírem de férias Talvez a gente possa então se amar Um pouco mais Quando as crianças saírem de férias Talvez a gente possa então se amar Um pouco mais Quando as crianças saírem de férias Talvez a gente possa então se amar Um pouco mais Talvez a gente possa então se amar